Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Olha só, instalando o cano, eu chamo cano, o escapamento esportivo na fãzinha 2013, é? 2013? Ah, 2011! Olha só, amigo, eu falando como se já soubesse a idade da moda, não é porque tá bem zelada, né? Tá showzinho, filézão. Nós vamos colocar este escapamento da DeSars, DeSars, não se chama esse nome não, só tem Sport Exaust Sistema, que é Sistema de Exaustão Esportivo. Caraca, eu sei ler inglês, rapaziada, não é paulinha ainda? Rapaziada, é o seguinte, brincadeiras, a parte do negócio é de verdade, tá gostando? Se já vai gostando do conteúdo, senta o dedo no like, fortalece com aquela inscrição zona top aí, que só vocês sabem dar aí, né? E ativar aquele sininho das notificações. Rapaziada, é o seguinte, nós vamos fazer aqui a instalação deste escapamento, esse daqui é aquele que fica embaixo, pessoal, fica embaixo do motor, ele fica aqui, ó, nessa posição, não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó, olha aqui, ó, ele vai ficar nessa posição assim, bem top, viu? Gostei, eu acho bem legal, só que a galera implica um bocadinho, né? Hum, tá o cabo safado ali, ó, só achando graça assim de ladinho. Aí, beleza, isso não vem ao caso, bora colocar aqui o escapamentozão esportivo, pra gente sentar o dedo, sentar a mão no acelerador, pessoal. Ó, é o seguinte, muita gente tem dúvida, quando vai colocar um escapamento esportivo, será que vai consumir? Mas será que a moto vai andar mais, vai desenvolver? Em alguns casos, pessoal, desenvolve tanto mais, como ela consome um pouquinho mais, como ela fica totalmente livre, né? O motor vai funcionar com toda a abertura possível. Então, acaba aqui, tanto ela vai desenvolver um pouco mais, como ela vai consumir. Quando entra mais ar, entra também mais combustível. Um pouco mais, sendo que, às vezes, em muitos casos, ela pode até falhar. Se ela chegar a falhar, você abre o carburador, troca o gigler de alta, se ela tá, esse daqui, o gigler dela é o 110, você coloca aí um 112, fica topzão, certo? E tira aquele filtrozão, um roncado monstro, e já tirou, né? Aí, fecha isso, tá só achando graça ali, ó. Olha aí, ó. Cava só achando graça ali, já tirou o filtro, já. Agora, canuzão esportivo. Bora desmontar, Batista? Batistuzão na contenção aqui, ó. Vamos começar a sentar chão pra cima. Vamos desmontar ele aqui, tirar primeiramente a 22 aqui, pessoal. Primeiro de 22. Errou, né? Pegou com a 20, né? É, viu? Força! É porque o cara acabou de comer, ele ainda tá descansando ainda. Força, ó. Já não, vamos começar a tirar ele aqui. E o que mais atrapalha essas fãzinhas, pessoal, é exatamente essa questão do escapamento, que tem esse catalisadorzão aqui, ó. Esse bojão aqui. Isso aqui atrapalha muito o desenvolvimento da moto, e principalmente, acontece muito dele entupir. Como, às vezes, a moto fumaça, joga óleo, e esse daqui é como se fosse, é, dentro desse filtro aqui, tem como se fosse uma esponja. Ele é todo furadinho, mas aí, quando joga muito óleo pra ele, ele acaba aqui entupindo, e fazendo com que a moto comece a queimar muita vela, é, desenvolver pouco, e às vezes fica falhando, morrendo, e tem tudo a ver com esse, esse bendito escapamento. Tem como, tem várias outras coisas que pode fazer esse mesmo problema aqui. Rapaziada, bora pra desmontagem, que é o que interessa. Já estamos desmontando aqui, ó. Pronto aí, rapaziada, já foi tirado aqui, ó. Esses dois parafusos aqui, eu vou deixar com a mesa, certo? E aqui, foi pra se tirar o mata cachorro. Eu chamo mata cachorro, eu não sei como é que vocês chamam esse bicho aí. Aqui, cuidado do dedo aí. Oxi, marinha. Esse daqui é o escapamentozinho original. Esse é o bendito bojo que atrapalha, às vezes ele até solta algumas coisas dentro, fica chacoalhando. Bora colocar aqui, vou colocar primeiro essa volta, ó. A curvazinha, ela vai ficar por baixo do motor. Aqui, ó. Será que você vai deixar esse vídeo pra ela mesmo, velho? Tá achando que não? Tem que tirar o pé de descanso. Tem? Tem que tirar. É, bora. Pois então, nós vamos tirar o pé de descanso, não tem problema não. Nós tirei agora. É, vamos tirar só o descanso. Para, mas que isso é conversa. Pessoal, é, infelizmente não vai dar pra colocar ele assim. É, o rapaz já acabou de dizer que tem que tirar o pé de descanso, pessoal. É, realmente. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Primeiramente, bora ver se realmente é necessário tirar. É, rapaz, mas aqui fica. Ainda. É, talvez vai precisar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui primeiro. Pronto, rapaziada. Foi o jeito de tirar aqui, ó, o cavalete central. Pra poder o escapamento ficar embaixo. Porque essa pontazinha dele aqui, ó. Vai parar bem aqui embaixo aqui, ó. Vai ficar bem aqui embaixo. Eu não sei como é que vai ficar esse negócio não, mas eu tô achando que não vai dar certo. Mas bora tentar. O importante é a gente tentar. Se não der certo, eu posto aqui do mesmo jeito também. Pra vocês ficarem sabendo como é que deu aqui. O que que deu, o que foi que não deu. E... E não tô achando local pra segurar essa urininha ali, ó, pessoal. Mas a gente pode puxar ele pra cá. É, rapaziada. Acho que não dá certo, não. Viu? Eu acho que não vai dar certo, não. Olha aí. Encaixo ele aqui. E tal, mas... Eita, rapaz. Parece que vai dar certo. Olha, cara. É, mas não tem onde segurar aquela urininha ali, ó, pessoal. Ó. Essa bem aqui, ó. Não sei onde colocar ela. E o escapamento, ele tá muito dobrado. Esse daqui era um escapamento da 160, então eu acredito que essa curva não vai dar muito certo. Essa bicha aqui era pra ficar bem aqui. Eu acho que era pra pegar aqui, ó. Nesse parafuso aqui. Eu acho. Só acho. Beleza, pessoal. E aí, iria ficar mais ou menos assim, ó. Mais ou menos desse jeito aqui, ó. Nesse naipe aqui, ó. Olha aí. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Pessoal, eu consegui, ó. Conseguimos aqui achar onde era que era o... O fixador dele aqui, ó. É junto com o parafuso daquela base do cano que... Do escapamento que fica do outro lado. Pronto aqui, pessoal. Ó. Ela ficou bem aqui, ó. Certo? Ela vai ficar fixa bem aqui, ó. Porque, pessoal, não dava pra colocar do outro lado, porque ela fica muito... Então ela vai ficar bem de baixo. Quase pega no pneu, ó. Se fosse um pneu alto, mais largo, talvez pegava. Ficou mais ou menos 3D de distância. Olha aí pra onde ele passa. Tem essa... Essa presilha vem aqui pra gente acolchar ainda. E vamos ver como é que fica o barulhão dessa danada, né? Pronto aí, rapaziada. Olha só. Escapamentizão montado na fanzinha 2011. Eu ia falar 2013, mas não é 2011. Certo? Aqui, ó. Escapamentizão da de Saurus. De Saurus. Eu acho que se pronuncia assim. Desse jeito. Aí a gente deixou sem essa mesa aqui, porque iria ficar pegando aqui, ó. No escapamento aqui. E foi pra se tirar o... O cavalete central. E ele pegou na outra lateral lá. No outro lado que eu mostrei pra vocês. Aí ele fica bem por baixo. Agora a gente vai ouvir como é que é o barulhão dele. Será? Isso é legal? Gente, se ele não tiver assim com barulho meio seco, é só vocês tirar isso aqui, ó. E colocar lã de vidro. Fica com um barulhozão bem fofo e fica show. Ah, deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir, pra não ver o número que tá na minha escola. Senão a galera vai começar a ligar e eu vou ter que passar meu pix. Aí não vai ser legal. Olha aí, rapaz. Bora ver como é que vai ficar o ronco desse monstro. Vê se é legal esse barulho. Na verdade, eu acredito que ele é bem barulhento, né? Claro, é um escapamento esportivo que tem que ser... Não, olha. Tem que ser nesse ronco. Gostei. Vai sair, vamos botar o roncozinho. É, rapaz. Pra quem gosta, tá aí o escapamento. Eita! A criança dá pra subir na pista zona lá, chega... Tem que ficar na terra aí, tá funcionando. Tá dando pra ela, de final. Vai, não tem que ver? Não, não. Não, né? Que que ser, conversa, deixa eu ser mentiroso. Calma, tá dando de volta, ela vai... Chega o punho da cenoura volta, eu vou quer quebrar. Pronto, rapaz. É, olha, escapamentozão montado. É o escapamento da de sal, fica por baixo. Algumas coisas você tem que eliminar. Então, pessoal, acredita que eu senti ela um pouco... Deu na hora que você puxou. Eu puxei, ela ficasse meio que manca. Não sei se na pista, no desenvolvimento, pode dar melhor, né? Bora ver. Pronto, para aí. Bora fazer mais oada. Não, os meus vizinhos vão começar a concorrer, mas está legal. Rapaziada, olha aí. Essa daqui é uma fãzinha 2011, escapamentozinho esportivo. Certo que vai dar uma melhorada, sim, por quê? O escapamento dela tem aquele catalisador que atrapalha bastante. A gente sabe que ele segura a pressão, isso faz com uma moto perda, velocidade, e acaba causando alguns problemas também. Meio que chato, né? Mas, rapaziada, então, já comecei a sentir um cheirinho de spray queimado já. Rapaziada, valeu, como eu já falei. Sentou o dedo no like, fornaleceu na inscrição, deixou aquele sininho ativado, e até o próximo vídeo. O açougueiro está aqui, se engasgando com a rapadura. Olha aqui, olha só. Olha só. Ele está aqui com um pote de rapadura na mão aqui. Olha só. Não, esse cabra só vem me dar prejuízo na rapadura. Rapaziada, valeu. Brincadeiras, apache, o negócio é de verdade, e até o próximo vídeo. Boa fase.